Estamos de volta! Este mês Sazon vai homenagear as nossas eternas guerreiras e premiá-las com uma incrível TV LED 32 polegadas e um super micro-ondas. E para concorrer é fácil, basta enviar uma foto criativa com o seu prato feito com Sazon. A foto mais criativa vai ganhar no fim do mês uma TV LED 32 polegadas e a segunda melhor foto, um micro-ondas. E tem mais! Toda semana a gente continua premiando você que está do outro lado e que faz a sua comida deliciosa com muito amor e sabor Sazon para a sua família. Vai fazer a foto, vai mandar para o WhatsApp do Sazon, só o WhatsApp do Sazon. E a melhor foto vai ganhar uma super cesta com itens Agenomoto. Então não perde tempo não! Manda as fotos da semana, ganhe uma cesta com itens Agenomoto e essas fotos também concorrem ao prêmio do mês. Sazon, pode variar, pode repetir. 12 horas e 15 minutinhos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade já ia dizer isso, Ricardinho. Arregaça a nossa sirene que a marinha apreendeu no sábado. Uma tonelada e 700 quilos de drogas entre maconha do tipo skunk e cocaína. O entorpecente estava em um barco na comunidade Vila do Bittencourt, em Tabatinga. Um colombiano foi preso e dois comparsas dele conseguiram escapar. Além da droga, os soldados também encontraram um fuzil 5.56 e munições de grosso calibre que estavam guardados dentro de um vidrinho de café solúvel. Dá pra ti? Acabou o café, onde é que a gente vai guardar aqui esse monte de bala? Joga dentro do café, lava, tira a embalagem, a gente joga lá dentro. Quase duas toneladas e dessa vez houve prisão, sim, porque nenhum traficante vai deixar esse monte de droga dando sopa. Foi preso um colombiano e a polícia ainda investiga a participação dos outros dois que conseguiram fugir para que eles também sejam presos. Esse é o destaque, olha, a maior apreensão de drogas que a gente traz pra você nesse ano de 2017. Um quilo, uma tonelada e 700 quilos, quase duas toneladas de drogas apreendidas, eu acho que é pouco. Há prejuízo bom de se dar notícia. Essa notícia aqui eu gosto de dar, essa aqui eu gosto. Após uma denúncia anônima, a polícia militar apreendeu 4 quilos de drogas e uma pistola calibre 840 em uma casa localizada no Beco, República, bairro Crespo, zona sul da capital. O suposto dono dos entorpecentes conseguiu fugir do local, mas deixou pra trás 4 tabletes de maconha do tipo Scank, a super maconha. 5 porções de maconha também foram apreendidas, além de 34 trouxinhas de ox e uma pistola sem munição. A droga e a arma apreendidas foram encaminhadas para o primeiro distrito integrado de polícia para os procedimentos cabíveis. Eu acho que é bom. Quando a gente começa a dar notícia de apreensão de droga e prisão de gente que está traficando e acabando com as famílias, essa notícia é boa de se dar, viu? Não gosto de dar notícia de morte, não, não gosto de dar notícia de homicídio, apesar de ser inevitável da gente dar, mas são notícias que acabam com a vida e não tem coisa mais importante nesse mundo do que a vida. Agora, apreender droga para depois incinerar, hum, isso é que é a notícia boa de se dar. E depois dessa apreensão de uma tonelada, 700 quilos de drogas que a gente trouxe com a marinha no fim de semana, mais essa aqui a gente gosta disso, porque vai dando logo prejuízo para as organizações criminosas. 12h18, a gente tem mais notícia para você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos trazer a prisão em flagrante do comandante da embarcação PP 2001, Luiz Soares da Silva, de 40 anos, por envolvimento com o tráfico de drogas no Estado. Quem é que foi lá fazer? Bom, Gisélio, Gisélio, o que foi fazer? Bruno Fonseca foi fazer cedio antes de ir lá para o Santo Telvina, foi lá fazer essa apresentação e é o destaque de polícia que a gente traz agora para você aqui na tela. Pois é, Márcia, o Departamento de Repressão ao Crime Organizado prendeu na manhã de hoje no Porto de Manaus, na verdade fez a apreensão de 80 quilos de maconha do tipo skunk lá no Porto de Manaus. Olha só, Márcia, Luiz Soares da Silva, de 40 anos, o comandante da embarcação, é o suspeito de ter trazido aí essa droga, uma grande quantidade. Mas quem vai falar melhor para a gente é o diretor da DRCO, o delegado Guilherme Torres. Delegado, como é que foi tudo? É, na verdade nós temos dado uma ênfase nessa nova rota do tráfico que vem do Rio Japurá, que ali eles estão tentando uma tentativa de burlar aquela fiscalização que já havia muito intensa no Solimões e tem passado pelo Rio Japurá, que vem de Maraã. De Maraã eles conseguem atravessar de uma embarcação pequena até Tefé. E de Tefé essa droga é embarcada em outras embarcações maiores e menores, mas que transportam os passageiros comuns. E de lá elas vêm escoando até Manaus. Então, nós recebemos uma informação de que o comandante da embarcação estaria trazendo uma grande quantidade de substâncias entorpecentes. Então, nós monitoramos, fomos até Manacapuru pela madrugada e vimos quando o barco passou. De lá nós fomos até Iranduba e de Iranduba até Manaus, mais ou menos umas 7 horas da manhã. Nós fizemos uma rápida intervenção até para preservar a integridade física dos passageiros. Liberamos ali uma parte dos passageiros, que foi feita uma breve fiscalização em suas bagagens. E o comandante ficou muito nervoso, se justificou muito no momento da abordagem. Nós encontramos rapidamente a droga, que ela estava ao ar livre ali, fechada em caixas de papelões, com borra de café, mas nós já sabíamos, tínhamos a informação que ela estava lá. Então, efetuamos a abordagem e dei voz de prisão ao comandante, que nega, naturalmente nega a acusação, mas no inquérito policial será comprovado a autoria. Agora, delegado, a embarcação não foi apreendida? É, a embarcação não foi apreendida porque eu entendo que deve ser apreendida quando se trata de produto do crime. E é muito precário para se dizer que essa embarcação antiga, ela foi adquirida por proveito de algum crime. Então, o Luiz, ele já teve alguma passagem pela polícia? O Luiz não tem passagem pela polícia, ele trabalha fazendo esse transporte, mas como essa rota, vem dessa rota do Japurá, de Maranhão, está em uma facilidade, e ele resolveu traficar. Tá certo, então, muito obrigado pelas suas informações, doutor Guilherme. Pois é, Márcia, é a polícia trabalhando, combate à droga no Amazonas. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno, 80 quilos, 80 quilos de droga. Agora, a gente vê o Luiz, deve ser difícil a vida do Luiz. A vida do Luiz tem uma embarcação velha, fazia aí transporte, não sei se era de carga de passageiros, porque a gente não obteve muitos detalhes com relação a essa embarcação do Luiz, mas o Luiz estava cansado da vida, né? O Luiz estava achando que a vida dele não valia mais a pena ser honesto, e aí resolveu fazer o transporte dessa mercadoria aí. Para a infelicidade do Luiz, a polícia pegou o Luiz, o Luiz foi preso, e vai responder processo criminal. Não tem jeito, agora o Luiz é traficante. Não sei quanto ofereceram para o Luiz, o que importa é que na primeira, não sei se foi a primeira vez também, mas o que importa é que o Luiz agora é traficante. Era só navegador comandante, né, do barco que ele tinha, da embarcação que ele tinha, ele era comandante, já podia viver tranquilamente, com pouco dinheiro, mais honestamente, mas resolveu fazer esse transporte aí, deve ter recebido aí uns 2 mil, 5 mil reais, sei lá, cresceu o olho do Luiz, Luiz resolveu virar traficante, agora Luiz está preso. Valeu a pena? Penso que não. Porque a liberdade não tem preço. Luiz tinha um bem que ele não fazia ideia do bem que ele tinha. O Luiz não fazia ideia do bem que ele tinha, porque tem coisas na vida que a gente só faz ideia quando a gente perde. E agora que ele perdeu a liberdade dele é que ele vai ter noção do valor que tinha a liberdade. Continua com a manda policiaia, são 12 horas e 23 minutos, Nossa Feirante Raimunda Celestina Maquiné, de 54 anos, foi assassinada com um tiro nas costas na madrugada desta terça-feira, na madrugada de hoje, no momento em que ela saía de casa para ir trabalhar na Rua Natal, na Colônia Santo Antônio, zona norte de Manaus. É destaque de polícia que a gente traz agora com a Priscila Gama aqui na tela. É isso mesmo, Márcia, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o programa da comunidade. Olha, este caso aconteceu nesta rua, aqui na comunidade José Bonifácio, na zona norte da capital. A vítima foi identificada como Raimunda Celestina Maquiné, de 55 anos. Eu conversei agora há pouco com a família, que neste momento não quer mais falar sobre o caso, porque está muito abalada. A Raimunda era feirante, ela trabalhava na feira da Aparecida, no centro da cidade, e todas as terças-feiras ela saía nesse mesmo horário. Às três da manhã, quando o crime aconteceu, ela saía nesse horário para trabalhar. E o que deixa a família e amigos ainda mais revoltados é que a vítima, a dona Raimunda, não tinha envolvimento com o crime, não se incomodava com o tráfico, com a criminalidade aqui na comunidade, aos arredores. Ela era muito na dela, muito família, trabalhava, chegava em casa e ficava aí com a família. Não era de estar conversando muito com as pessoas aqui na rua. E hoje, na madrugada, eles acordaram com ela morta no momento em que ela tentava fechar a porta da casa dela, que fica aqui nesse terreno, na parte de trás. Outra situação que eles comentaram também é que o suspeito não entrou pela parte da frente da casa da família, porque não houve sinal de arrombamento. E na parte de trás do terreno, não tem portão, é aberto, é uma área de mata. Então, provavelmente, segundo a família, o suspeito deve ter entrado por lá. Agora, outra situação que deixa eles ainda mais indignados nessa história toda, é que ela foi morta com um tiro nas costas, ela estava com uma quantia de dinheiro no bolso de trás e o celular. E esses objetos, esses pertences, não foram roubados pelo criminoso. O que deixa aí uma pista de que o crime pode ter sido um acerto de contas, mas que a família começa a pensar aí que realmente isso não pode ter acontecido, porque a dona Raimunda era muito família, né? Ela trabalhava e vinha pra casa e essa era a rotina dela. Agora, eles comentaram também que essa pessoa que cometeu o crime, já vinha estudando a rotina da dona Raimunda. Eu conversei com uma outra moradora aqui da área, ela disse que nessa rua é comum que assaltos aconteçam, não há policiamento aqui e os criminosos aproveitam essa parte da noite, da madrugada, pra cometer assaltos aqui. A polícia esteve aqui no local, a perícia também, e esse caso deve ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. O corpo da dona Raimunda vai ser velado em uma igreja em frente à residência dela mesma e ela deve ser enterrada no fim da tarde de hoje. Márcia, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Priscila Gama. Olha só, quando a Priscila diz aqui que os familiares, né, disseram que provavelmente o cara já estava estudando ali o comportamento da dona Raimunda, que acabou sendo morta, assassinada, com um tiro nas costas, e que outros moradores acabaram dizendo que esse é um local que tem acontecido muitos assaltos, eu quero crer, eu quero pensar, que às vezes tem um assaltante que ele sai roubando todo mundo da rua. E por que eu estou dizendo isso? Porque o nosso querido Luan Mumé, aqui nosso cabeleireiro, teve um período aí em que a rua dele toda foi assaltada. Todo mundo praticamente ele foi assaltado, o sobrinho foi assaltado, o primo foi assaltado, não sei quem foi assaltado, o vizinho foi assaltado, porque é um caboclo que está ali olhando a vulnerabilidade e a falta de atenção das pessoas daquela rua e ia trafegar com a mochila nas costas, como a gente viu a mocinha agora ainda há pouco nas imagens, andar falando ao celular, de repente está com dinheiro do ônibus, ou é um dia de pagamento, está voltando para casa com dinheiro, e o caboclo que é bandido, ele acaba sabendo, pensando e visualizando essas circunstâncias para poder facilitar o assalto dele. Agora nos casos de estranheza, nesse caso da dona Raimunda, por quê? Porque ela não foi roubada. Ela foi morta com um tiro nas costas, sequer viu, eu tenho a impressão que ela sequer viu o executor dela, porque ela estava lá fechando o portão, saindo de casa para poder ir para a feira, e acabou recebendo um tiro nas costas e morreu, ela nem viu. Mas a polícia vai chegar na autoria desse homicídio, eu não tenho dúvida nenhuma, porque tem muita câmera de segurança, o pessoal às vezes nem sabe que tem câmera de segurança. Infelizmente a dona Raimunda foi morta com um tiro nas costas, e a gente aguarda aí o resultado das investigações pela especializada, delegacia especializada em homicídios e sequestros. Não foi só a dona Raimunda que morreu com um tiro nas costas, o mototaxista também morreu depois de ser baleado nas costas. O crime foi no conjunto Santos Dumont, na zona centro-oeste de Manaus, e quem traz os detalhes para a gente é o Bruno Fonseca, aqui na tela do programa. Pois é, o mototaxista Antônio Muniz, de 33 anos, foi morto a tiros na noite desta segunda-feira, por volta das seis e meia, supostamente durante uma tentativa de assalto. O caso ocorreu aqui na Alameda Santos Dumont, com a comandante Paulo Varela, no bairro da Paz, na zona centro-oeste de Manaus. De acordo com a polícia, a vítima foi alvejada com dois tiros, sendo um na cabeça e o outro no braço. Dois homens e uma motocicleta de cor preta e placa não identificada se aproximaram do profissional no transporte de passageiro que estava em pé aqui neste ponto de mototáxi. Houve uma conversa e depois os tiros, mas ninguém soube dizer claramente se houve um assalto ou um acerto de contas. O crime ocorreu próximo a essa autoescola. A polícia também informou que os homens fugiram do local logo após os tiros. O mototaxista não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada da ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno Fonseca. Mais um caso, mais um trabalho aí para a delegacia especializada em homicídios e sequestros. É esse caso desse mototaxista que, ao contrário da dona Raimunda, sabia quem eram os executores porque ainda chegou a travar um diálogo com eles. Não se sabe se esses homens foram contratados, se eles estavam devendo dinheiro para os homens, se eles tinham algum envolvimento, ninguém sabe o que foi. Mas a polícia vai investigar para tentar elucidar mais esse homicídio na cidade. 12h29, vamos lá, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Chegou aquela hora que eu tenho dica para você que tem do outro lado. Presta atenção só nessa super dica para você. Vem cá, vem. Gente, vamos lá envelhecer com qualidade de vida? A osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos e é a principal causa de fraturas em pessoas acima de 40 anos. Por isso, é recomendável tomar cálcio já a partir dos 40. Mas preste atenção porque você não tem que tomar qualquer cálcio, não. Você tem que tomar calcitrã. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Teve um tempo que eu tinha muita dor nos ossos, na bacia, na coluna. Aí uma amiga do grupo de caminhada me falou do calcitrã. E eu resolvi experimentar. E percebi que as dores foram diminuindo, diminuindo, até eu não sentir mais nada. Calcitrã é bom mesmo. Tá vendo só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Agora, se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, é recomendado o novo Calcitrã MDK. Esse rostinho aqui, olha. O Calcitrã MDK tem cálcio e vitamina D. E tem também magnésio e vitamina K2. Com o Calcitrã, você vai ficar ossos duro na queda. A linha Calcitrã está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias de Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia. Mais um troca de produto. Troca de farmácia, mas não troca de produto. E vem cá comigo que eu já vou logo direto ao assunto aqui, Reverso 92. O seu jeito reverso de ser. Temos o Vale Compras, um valor de R$100,00, só para você que é telespectador do programa da comunidade. Não é para mais ninguém, não. É só para ti. Só para você que assiste aqui o programa todos os dias e que quer e que merece presente, porque está acompanhando aqui o nosso programa da comunidade. 3307-3950 é o nosso telefone para contato. Você liga, participe. Quando eu disser alô, você vai dizer Reverso 92. Seu jeito reverso de ser. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta. E aí